É um maravilhoso príncipe. Ela fez parte da trilha sonora de muita gente, inclusive de todo mundo aqui, né? Com certeza. Não é isso, Trale? É isso aí, Ana. Olha, a gente se despede aqui de São Paulo de olho no futebol. Domingo tem Corinthians e Santos, o primeiro clássico desde que começou a valer a determinação da torcida única. E só os santistas vão entrar no estádio. Essa medida foi adotada depois que integrantes de torcidas de Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, né, em vários bairros da cidade no jogo do dia 3 de abril. Santos e Palmeiras. E aí um cidadão comum, José Simvalde Carvalho, de 53 anos, que não tinha nada a ver com as torcidas, infelizmente levou um tiro e acabou morrendo. A gente espera que a paz, né, volte para as ruas e para os estádios. Ana Fachel, bom dia para todos vocês. Bom, a presidente Dilma volta à Brasília amanhã, Trale chega à noite, e na segunda-feira o Senado entra de vez no debate do processo impeachment. Como não podia deixar de ser, vamos ficar de olho nas movimentações políticas do fim de semana. Um ótimo dia para todos. 2016 anda nos maltratando, hein? Perdemos David Bowen em janeiro, agora Prince, dois artistas de outro mundo. E o presidente Barack Obama acaba de chegar ao castelo de Windsor para almoçar com a rainha. Você vê aí imagens que acabaram de chegar. Até segunda, gente. Obrigada, Cecília, para vocês de casa. Ótima sexta-feira, a gente espera segunda aqui no Brasil. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco do Brasil Estilo Digital. Você conectado ao bom da vida. Bom dia, Brasil.